Para de gracinha, mama essa porra, abaixa a calcinha Dois M do Youtube é o foco da espiranha, muito querido Vou gravar ela mamando e postar no Snapchat Vou mandar você tirar, 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 tirar Cureca botar na boca, botar na bução Botar no curto, botar você Botar na boca, botar na bução Botar no curto, botar no cedo Libyan, botar na boca, botar na boca Emboraira, botar na boca, adora, encaixada Ligua a volta pra botar no encaixamento Focan cravo, meu vir, volta pra botar na boca Emboraira, encaixada, botar na boca, adora, encaixada Emboraira, corta na boca, adora, encaixada Emboraira, invoreira, volta pra botar na boca, adora, adora Emboraira,Cheap idi Kuzi Alessandro, tá no pay,lio, ele vai mandar pra ela FID Vinicius dá no pay, floods, ele vai mandar pra ela Deixa novinha de quarta e mete nela, bota nela Tudo na buceta dela Quer dinheiro, bota nela Quer dinheiro, bota nela Tudo na buceta dela Eu boto, eu boto, eu boto Eu tiro o boto Bota gostoso Então soca, 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 soca na piloca Joga a buceta por cima da minha piroca e me vai gozar Senta, senta, senta na moral 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 E se mudo tão burro sozinho Sento com carnaval Senta, senta na moral 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 Tá com fogo na boceira Quando nós passar no carro Quando nós passar no carro O DJ que falou, cara Nós é, nós é marulé Taca tudo bem Nós é marulé Nós gosta de tocar na pele Nós gosta de jogar dentro Por moleque, por moleque Deixa de barriga, mete a pé Te apigar nas piranha Deixa de barriga mesmo Que a mãe dela já reclama Que a barriga tá crescendo Fa na buf, fa na buceta Tudo lá dentro Toda hora eu tô querendo Fa na buf, fa na buceta Fa na buceta Fa na buceta Tudo lá dentro Eu boto eu tiro Eu boto eu tiro Eu boto eu boto eu boto eu boto Então, então, então Soca, 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 soca na pilota Vai ouvir da reiê, vai curtir aê , se ligar aê pô Esse é o 2M do Youtube, isso agora mostra Na união dos piranhão Na união dos piranhão Só tem DJ combate Ai caralho, ai caralho, ai caralho, ai que gostoso Vou dar pro DJ Vinícius porque ele tá famoso Vou dar pro DJ Alexandre porque ele tá famoso É a união dos piranhão DJ Alexandre, DJ Alexandre DJ Vinícius, DJ Vinícius e falou assim pra ela Eu falei pra ela Vem devagarinho com a xereca Foi o DJ Alexandre e deixou a novinha louca Ele botou no pulo e saiu na boca O pau do DJ Vinícius e deixou a novinha louca DJ Alexandre tá no pai, ele vai mandar pra ela Fecha a novinha de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Bota, 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 bota Tudo na buscar, buce, 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 puce, baila Tudo na buscar, buce, 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 bota Não precisa ficar com pena porque eu não sou mais moça na hora da putaria Pode botar, pode botar, pode botar com força Vai caralho, mete essa piroca toda Pode botar, pode botar, pode botar com força Vamos em xerega pra ela sentar no pau Essa novinha acertando na pica, pode cuidar fora do normal Vamos em xerega pra ela sentar no pau Essa novinha acertando na pica, pode cuidar fora do normal Pesta, 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 pira, piroca DJ Alexandre, o terror da frutaria Tinta, 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 pula, tinta, tinta, tinta Ela desce, ela sobe, ela senta na pica Essa novinha é o mundo, entre quatro paredes em cima da cama O dentro é um absurdo, debaixo do chuveiro Só nós pra eliminar, ela entrou em desespero Quando começou a botar, do chuveiro pra cama Na base da favela, mas pra fluir gostosinho Só tudo, tamo em xerega, tamo em xerega pra ela sentar Pra frente joga a buceta e pra trás joga o cozinho Pra frente joga a buceta e pra trás joga o cozinho Pra frente joga a buceta e pra frente joga a buceta e pra trás joga o cozinho Vai por cima, vai por cima, vai por cima, vai por cima Encaixada muito brava no meu voto, tá bom, tá bom, tá bom Fica enlouquecido, não importa se você é brava Retoma, 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 retoma Tare, tare, aqui do set rola até de manhã Tare, aqui do set rola até de manhã Passei pela Benjamin, marquei no Santa Maria Tem vários exemplos do tubo, tá bom, tá bom, tá bom Vida pra caralho O que eu gosto é o vídeo, é o brilho Em me vejo tu, patrofa o GTV e o LZ BP e o Jorgin, tá pensada nas piranha Financio, fudo, um cicatete tá sorrindo Vendo o menor passar Oi, quem te viu, oi, quem te vê? Emano é ID, maluco, mas nossa infância foi triste Hoje nós tá pesadão, portando até R1 Piranha tem coleção Emano é ID.